Se você quer aprender a fazer anúncios no Google, anúncios online, e alavancar as suas vendas, seja como afiliado, seja o seu negócio físico, produtos, e-commerce, dropshipping, então presta atenção nesse vídeo e veja ele até o final. Fala pessoal, meu nome é Guilherme, faço parte aqui da equipe GivaChat. E você que quer ganhar dinheiro mais rápido com a internet, a melhor maneira onde você pode fazer isso é utilizar o tráfego pago, ou seja, imprimir anúncios online. Então nesse vídeo eu vou te ensinar a como você consegue criar uma campanha no Google Ads do zero, do passo a passo que eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador. Então basta você acompanhar o que eu tô fazendo e fazer as mesmas coisas. Vá fazendo junto enquanto eu tô fazendo também pra você pegar o jeito e não perder nenhum detalhe do que eu vou te falar aqui. E deixa um like nesse vídeo, esse vídeo aqui com certeza merece, afinal é um baita trabalho pra fazer esse vídeo aqui pra você. E se inscreve no canal também pra continuar recebendo outros vídeos iguais a esse aqui, um tutorial, um passo a passo, tudo pra você. Então vamos agora na tela do meu computador, onde eu vou te mostrar tudo no passo a passo. Então a primeira coisa que vocês devem fazer é entrar no Google e digitar lá Google Ads. Feito isso, você vai dar um pesquisar, dar um enter e vai entrar no primeiro link aqui, tá? Eu vou entrar aqui, esse aqui é o anúncio, tá? Esse aqui é a mesma maneira, a mesma coisa onde eu vou te ensinar a poder fazer isso. Onde você entrando aqui e aparecer os anúncios é através desse jeito que eu vou te mostrar nesse vídeo, tá? Então eu vou entrar aqui nesse mesmo link aqui, tá? No anúncio do Google Ads. Então se você ainda não tem uma conta Gmail ou uma conta do Google, basta acessar nesse botão azul aqui em começar agora e fazer o seu cadastro. Mas se você já tem, basta acessar em acesse a sua conta e fazer o seu login. Então depois de ter feito o seu login ou ter feito o seu cadastro, você vai entrar nessa página aqui. Lembrando que pra você visualizar a sua página, o Google Ads, dessa maneira você tem que entrar com uma conta profissional, que é enquanto você tá fazendo o seu cadastro do seu Google. E se ao entrar a sua tela não for assim, você vai vir aqui em cima e mudar para profissional. E se mesmo assim você ainda não conseguiu, eu vou deixar o tutorial, o passo a passo do próprio Google, a como você consegue tornar a sua conta profissional e fazer as campanhas dessa maneira, tá? Eu vou deixar no link aqui embaixo no vídeo da descrição também. Então aqui eu vou vir aqui em campanhas, tá? Ou venho aqui já em direto em mais nova campanha, tá? Então eu vou clicar em mais nova campanha e vai aparecer essa tela aqui pra vocês, tá? Então se o seu objetivo é criar mais vendas, ter mais leads, tráfego em um site, uma consideração de produto ou marca, alcance de público, promoção de aplicativo ou visitas de negócios locais, você vai selecionar o que você quer. Ou você pode criar uma campanha sem nenhuma meta. No caso aqui eu vou criar uma campanha sem meta mesmo só pra dar de exemplo pra vocês. Então aqui embaixo você vai ter várias opções de tipos de anúncios onde você vai selecionar. Se é uma rede de pesquisa, se é uma rede de display, nos vídeos que são os anúncios que estão no YouTube, tá? Aqueles vídeos de 5 segundos, aqueles anúncios chatos onde ninguém gosta. Em aplicativos, Discovery, Local, Smart. Mas o que a maioria das pessoas acabam utilizando, pelo menos 90%, mais 90%, é a rede de pesquisa. Ou seja, quando você entra no Google, pesquisa alguma coisa e aparece como anúncio lá em cima. Como aquele exemplo, o primeiro que eu dei pra vocês. Então eu vou entrar aqui em rede de pesquisa e clicar aqui em visitas ao site. E aqui você vai colocar o site da sua empresa. Se você tem algum domínio ou site de onde você quer indicar, por exemplo, como afiliado, você vai colocar ele aqui. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, o site da JivoChat. Coloquei aqui, clico em continuar. Então pra deixar mais organizado, eu vou nomear o nome da minha campanha, tá? Então eu vou deixar aqui como, por exemplo, como teste JivoChat. Digamos que eu esteja fazendo tráfego para o site da JivoChat, tá? Mas eu vou deixar como somente teste, porque é um teste que a gente tá fazendo aqui. Então eu vou descer aqui embaixo, tá? E vou tirar, desplegar a rede de display. Afinal, é a rede de pesquisa a única coisa que eu quero. Então eu vou deixar somente isso daqui ativado. Então eu vou recorrer aqui pra baixo. E aqui é uma parte muito importante dependendo do que você quer vender. Do que você vai anunciar. Se você quer mostrar para todo o Brasil, por exemplo, se você faz vendas para todo o Brasil, você vai selecionar, claro, para todo o Brasil. Ou se você faz venda apenas para a sua cidade, para o seu bairro ou para o seu estado, você vem aqui inserindo outro local e digitar o local que você quer. Por exemplo, no estado de São Paulo. Eu vou digitar aqui São Paulo e eu seleciono aqui, por exemplo, o nome do estado, tá? Então aqui eu estaria anunciando somente para o estado de São Paulo. Não vou anunciar para o estado da Bahia, lá o Mato Grosso do Sul, tá? Não, nada disso. Somente São Paulo mesmo. Mas eu vou colocar aqui pra deixar mais fácil pra vocês entenderem, pra todo o Brasil mesmo. Aqui o idioma eu deixei em português e inglês justamente porque alguns dispositivos, seja celular, seja notebook, eles são em inglês. Então o Google acaba identificando que você fala inglês. Então é sempre bom e importante você deixar, por exemplo, português ou inglês. Mas se você quiser, pode deixar somente português que está de bom tamanho também. Aqui seriam os público-alvos para você selecionar. Se você já tem algum público criado no Google, você iria selecionar ele aqui. Mas como estamos focados mais para a rede de pesquisa, eu vou acabar ignorando isso daqui, tá bom? Esse aqui seria o orçamento diário, o orçamento onde você vai querer gastar diariamente com esses anúncios. A minha recomendação é que seja de, por exemplo, acima de R$10. Mas como exemplo aqui, eu vou colocar aqui R$50 para gastar diariamente. Aqui nas minhas métricas eu vou colocar aqui conversões, tá? Ou você pode colocar cliques também, o que é muito interessante também. Afinal, depende do seu objetivo. Afinal, se é uma venda, você vai clicar aqui como conversões. E então o Google vai analisar o que mais vendeu, o que não deixou de vender, o que as pessoas somente entraram e não compraram. Então sim, eles analisam essas métricas sim. Ou se você quer que apenas as pessoas visitem o site, visitem determinado local, você vem aqui em cliques mesmo. Então eu vou deixar em cliques aqui só para deixar mais fácil também. Vem aqui para baixo e aqui eu coloco em salvar e continuar. E agora aqui no grupos de anúncios é o que vai definir em como as pessoas vão encontrar o seu anúncio. Onde elas vão digitar no Google e vão encontrar o seu anúncio. Então aqui para baixo, por exemplo, veja que até ele já me deu alguns exemplos de como as pessoas encontrariam o anúncio, tá? É algo padrão que o Google dá mesmo, então eu vou apagar tudo isso mesmo. E como eu estou fazendo um anúncio, sei lá, para o site da GivoChat, então eu vou colocar, obviamente, GivoChat. Posso colocar também as maneiras onde as pessoas escrevem errado. Então eu posso colocar GivoChat de maneira separada. Ou também somente Givo, também blog GivoChat, site GivoChat. Pode ser também site com GivoChat com ele separado, assim também como o blog, tá? Então você vai pensar nas maiores ideias de como as pessoas encontrariam o seu anúncio. De como você quer que elas encontrem. Afinal, se você está vendendo, por exemplo, um celular, um iPhone, por exemplo, um iPhone X, você não vai digitar, por exemplo, aqui, Samsung, Motorola, LG. Não, você vai colocar aqui, por exemplo, iPhone, iPhone XR. Vai colocar aqui os erros ortográficos também, tá? Mas aqui, como, por exemplo, é o site para o Givo, eu vou colocar aqui alguns exemplos só da Givo. Esses aqui já são o suficiente. Então, aqui para baixo, eu vou vir aqui em salvar e continuar. E agora aqui, a etapa final, que é o seu as anúncios. A maneira que as pessoas irão encontrar os seus anúncios e visualizar os seus anúncios também. Então, você vindo aqui para baixo, você vai ter todas as informações dos anúncios, tá? Então, para onde ela vai quando ela clicar no anúncio? Vai ser para esse site aqui. Caso você não queira esse site, você vai lá, vem aqui e muda também. Essa aqui é apenas a visualização, tá? Então, por exemplo, pode ser que seja divachat.com.br barra site barra blog. E aqui embaixo é onde você pode visualizar, por exemplo, o seu anúncio de como as pessoas vão encontrar quando digitar no Google. Então, veja aqui o exemplo onde a gente acabou de colocar. divachat.com.br barra site barra blog, que foi exatamente isso daqui, tá? Isso aqui é apenas visual, tá? Não tem interferência nenhuma com o seu site. Então, aqui, por exemplo, nos títulos, tá? Eu posso colocar aqui, por exemplo, acesse a Givochat, tá? Esses outros aqui eu vou apagar para simplificar mais ainda também. Posso colocar aqui também blog oficial e aqui também teste gratuito. Deixa eu colocar a maiúscula aqui também. E aqui ele já vai atualizando de como o seu anúncio vai ficando, tá? Então, veja, blog oficial, acesse a Givochat e teste gratuito. Então, aqui mais para baixo você pode ver mais outras opções, por exemplo, como uma descrição que você quer colocar aqui embaixo. Então, eu vou colocar aqui uma descrição, por exemplo. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui na descrição e veja, é assim onde as pessoas, quando vão digitar a Givochat, irão encontrar lá no Google. Dessa maneira aqui. E aí, a pessoa clicando nesse anúncio, clicando nesse site aqui, ela vai ser direcionada para essa URL final onde a gente selecionou. Então, eu clico aqui em salvar e continuar já para finalizar a nossa campanha. E aqui ele vai te passar algumas revisões do que você acabou de fazer, assim como os cliques, os custos, de quando foi feito, para onde é a localização, que é Brasil, os idiomas, o orçamento da sua campanha, as suas metas, métricas, estratégias, palavras-chave, anúncios, tá? Enfim, tudo isso. E depois de tudo isso, viu que está tudo certo, você vem em publicar. E aqui, então, a cada vez que a pessoa for entrar e acessar o seu site, através dos seus anúncios, você pode ver diretamente aqui como ela entrou, por onde ela entrou, que horário ela entrou, de onde ela é, e todas mais outras informações que o Google pode disponibilizar para você. E eu vou deixar também para te ajudar, se você, claro, quer ganhar mais dinheiro também pela internet, um vídeo onde eu explico onde tem outras maneiras de você ganhar dinheiro aqui na internet, tá? Então, vai estar aqui embaixo do vídeo, no link da descrição, basta você acessar e veja esse vídeo também. E se esse vídeo está te ajudando de alguma maneira, não esquece de deixar um like, tá? E se inscrever no canal também. E se você teve alguma dúvida até agora, deixa um like aqui embaixo no vídeo também, para que eu possa resolver e te ajudar também. Então, eu vou ficando por aqui e eu te vejo até o próximo vídeo. Tchau, tchau.